Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Parentes de ciclista atropelado que teve braço jogado em córrego podem pedir indenização na justiça. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprisa as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do tribunal em 2017. Nesta edição você vai rever uma reportagem especial sobre seguro de vida. No estúdio, o advogado Felipe Levino respondeu dúvidas sobre o assunto. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos esta edição do STJ Notícias relembrando o caso do atropelamento de um ciclista em São Paulo que teve o braço decepado e jogado em um córrego pelo motorista responsável pelo acidente. O STJ decidiu que além do ciclista, os familiares dele também podem pedir indenização na justiça. O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, analisou o recurso de Alex Kozlov, acusado de atropelar um ciclista em São Paulo em 2013. O acidente aconteceu na Avenida Paulista. A vítima foi atingida quando ia para o trabalho e teve o braço decepado com a força do impacto. O motorista fugiu do local do acidente e jogou o braço da vítima, que ficou preso ao carro em um córrego. Na justiça, o pai e os irmãos do ciclista moveram a ação pedindo danos morais contra o motorista. Em primeiro grau, o juiz declarou o processo extinto por falta de legitimidade dos autores. Mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou o prosseguimento da ação. O motorista recorreu ao STJ, onde alegou que a vítima é maior de idade, plenamente capaz, e já ajuizou uma ação em nome próprio com o mesmo objetivo. O relator do recurso, ministro Luiz Felipe Salomão, rejeitou os argumentos e afirmou que a decisão de segunda instância está de acordo com a jurisprudência do STJ, que considera legítimos para pleitear a indenização, os parentes do ofendido ligados a ele afetivamente. De acordo com o relator, o caso trata de dano moral reflexo, quando o ato lesivo é praticado contra determinada pessoa e seus efeitos acabam por atingir a integridade moral de terceiros. Por entender que não houve demonstração do direito violado, o ministro ratificou a decisão do Tribunal Estadual, que permite aos parentes da vítima pleitear a indenização. STJ determina que o Tribunal de Justiça do Piauí aprecia habeas corpus de envolvido em pirâmide financeira. O empresário envolvido foi preso em dezembro e era responsável pelo Fundo Rotativo Solidário de Habitação, que oferecia financiamento de casa própria sem juros e sem fiador, com a promessa de entregar uma carta de crédito em até 30 dias. Caso o integrante levasse um novo associado, a entidade prometia um aumento nas chances de ser contemplado. A defesa do empresário impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Piauí, alegando que a prisão não tinha fundamentação, mas o pedido foi negado. No STJ, a defesa pediu liminarmente a concessão da liberdade provisória, prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas, e no mérito, o acolhimento do habeas corpus. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou a liminar, considerando que o que foi alegado pela defesa não teve apreciação do juízo de origem, o que impede a análise pela Corte Superior, porque isso configuraria a indevida supressão de instância. Mas a ministra concedeu habeas corpus de ofício para determinar que o Tribunal de Justiça do Piauí examine o pedido liminar. Condenado na Operação Lava Jato, o ex-deputado federal André Vargas não poderá parcelar a multa imposta na condenação. O pedido foi indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou também a progressão de regime para o deputado. A defesa do ex-deputado entrou com uma liminar aqui no STJ, onde pediu parcelamento da multa e a progressão para o regime semiaberto. André Vargas foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato, em 2015, a 14 anos e 4 meses de prisão, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença estabeleceu ainda o pagamento de multa de 1 milhão e 100 mil reais. Desse total, teriam sido depositados em juízo 957 mil. Na Justiça, foi pedido o parcelamento do restante do valor em 30 vezes, junto com a progressão do regime. O pedido foi feito diretamente no STJ, porque, segundo a defesa, o juiz estadual que deveria decidir acerca do benefício estaria demorando muito. A liminar foi analisada pela presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, que indeferiu o pedido. De acordo com a ministra, a súmula 192 do tribunal estabelece que nos casos de sentenciados pela Justiça Federal recolhidos em estabelecimentos estaduais, compete ao juízo das execuções penais do Estado a análise das questões relacionadas à progressão de regime. Laurita Vaz afirmou em sua decisão que o exame pelo STJ, de matéria ainda não analisada pelas instâncias de origem, implicaria vedada supressão de instância. Olá! Nos intervalos da Rádio Justiça, você confere o momento do consumidor. Nesta semana, você vai relembrar em quais situações é possível receber de volta e em dobro valores pagos por algumas tarifas cobradas indevidamente. No STJ Cidadão, você confere o programa sobre direitos dos idosos. E no STJ Entrevista, um bate-papo com uma especialista sobre venda casada. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre seguro de vida. Não sai daí, eu volto já. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprisa as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do tribunal em 2017. Nesta edição, você vai rever minha conversa com o advogado Felipe Levino. Ele falou sobre seguro de vida e respondeu dúvidas sobre o assunto no programa que foi ao ar no dia 17 de junho. Mas antes do bate-papo, vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Há alguns anos, quando se falava em seguro de vida, as pessoas pensavam de imediato em morte. Mas, segundo especialistas no assunto, esta concepção está mudando. As pessoas estão mais atentas à importância do seguro. Por conta disso, as seguradoras têm aproveitado o interesse dos clientes por apólices que possam ser úteis ainda em vida. O seguro de vida contempla, além da garantia de vida propriamente dito, ela garante invalidez permanente. Eu posso ter invalidez permanente por acidente ou posso ter invalidez por doença, como também despesa médica hospitalar e também como acidente propriamente dito. Basta olhar os números da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV. O setor movimentou R$ 2,7 bilhões no ano passado, um crescimento de 8,87% se comparado ao ano anterior. Para calcular o seguro de vida, as seguradoras consideram basicamente o perfil do segurado, se há dependentes ou não, as despesas mensais e as coberturas escolhidas, como por invalidez, doença comum e doença grave, por exemplo. É recomendável ainda, durante o cálculo, que a indenização consiga suprir todas essas necessidades durante um determinado período, em geral, de 3 a 5 anos. Isso é necessário também para o corretor saber qual seguro garante mais proteção ao segurado dentro do valor que ele está disposto a pagar por mês. Por exemplo, se a despesa do segurado é de R$ 5 mil por mês e ao analisar a situação financeira dele, o corretor identifica que para atender às necessidades é necessário uma pólice de R$ 400 mil aos beneficiários. Na verdade, o segurado não vai pagar esse valor dividido. Não, não é assim que funciona. O segurado vai pagar o prêmio, que é uma pequena porcentagem desse valor dividido em parcelas mensais. A questão é que, com o passar dos anos, essas parcelas sofrem reajustes. Isso acontece porque, na medida que as pessoas envelhecem, as necessidades sociais e de saúde aumentam e a probabilidade de morte também. Portanto, o seguro é avaliado pela idade e pelo risco de morte. Mais jovem, eu posso ter uma garantia bem mais tentadora, mais expressiva. Enquanto com as pessoas mais idosas, o preço já é maior, mas os capitais segurados, as garantias, valores contratados são bem menores. Existe limitação em função da faixa etária, inclusive até a limitação de contratação de seguro devida em função da faixa etária da pessoa. Com relação ao pagamento da indenização aos beneficiários, a seguradora não tem obrigação de indenizar suicídio cometido dentro do prazo de carência de dois anos da assinatura do contrato de seguro de vida. De acordo com os ministros da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, nos primeiros dois anos de vigência da apólice, há cobertura para outros tipos de morte, mas não para o suicídio. Ao contrário do Código Civil de 1916, que foi revogado, o novo Código Civil não possui referência à premeditação ou não do suicídio. Em outra situação que também chegou ao STJ, envolvendo o seguro de vida, os ministros da terceira turma entenderam que os beneficiários devem ser indenizados mesmo quando a morte de um segurado em acidente de trânsito é ocasionado pelo seu estado de embriaguez. Isso porque, diferente do seguro de automóvel, no contrato de seguro de vida, é proibida a exclusão da cobertura de acidentes decorrentes de atos do segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. Ah, e depois do sinistro, o beneficiário não tem o direito de acionar o seguro quando quiser, não. De acordo com o artigo 206 do Código Civil, o prazo prescreve em um ano. André não teve dificuldades para receber o seguro de vida feito pela mãe que morreu aos 53 anos devido a uma infecção provocada pelo rompimento de apendicite. Nós fomos até a seguradora, levamos a documentação necessária para poder comprovar que éramos filhos da minha mãe e assim, entregamos essa documentação, acho que não demorou nem dez dias, eles nos chamaram de volta lá na seguradora e já entregou um cheque para cada um dos filhos, cada um saiu com o seu dinheiro. depositei na minha conta e no dia seguinte já estava com o dinheiro disponível, então foi muito simples. O chefe de cozinha conta que só soube do seguro depois da morte da mãe. O dinheiro ajudou ele a dar uma guinada na vida. Eu já tinha uma ideia mesmo quando minha mãe era viva de lecionar, de ensinar gastronomia e aí quando ela faleceu e recebeu o dinheiro do seguro foi quando eu tive o start de abrir uma pequena escola de culinária. Por saber da importância e por ter mulher e filho, André já pensa em fazer o mesmo que a mãe. É referência sim, acho que ela fez muito bem em ter deixado isso. Acho que minha mãe pensou porque ela tinha muito orgulho dos quatro filhos que tinha e ela em momento algum, mesmo sabendo, não sabendo quando vai morrer, porque isso ninguém sabe na vida, mas ela deixou isso bem, não, meus filhos vão ficar bem. Pois é, doutor Felipe, nós vimos aí na reportagem que o cálculo, a pólice do seguro é a análise do perfil do segurado e também das coberturas adicionais, mas também tem a expectativa de vida. Como é feito esse cálculo? Como chega a isso? Tem uma tabela, através do atuário e existe uma tabela que já faz a especificação de quantos anos o brasileiro pode viver e hoje a expectativa em média é de 76 anos. Então as seguradoras já possuem essa tabela, esse cálculo aproximado. Então junta tudo isso e se determina o valor da pólice. Um determinado valor da pólice. Vamos ver nossa primeira pergunta lá das nossas redes sociais, foi encaminhada pela Amanda lá do Facebook. Se eu tiver seguro de vida e não tiver filhos, posso escolher alguém para receber o benefício em caso de morte? No caso de filhos, se ela não tiver filhos, o Código Civil vai passar pela vocação hereditária. Então como é que funciona, Rafael? A seguradora vai pagar 50% caso ela tivesse filhos, 50% para o cônjuge sobrevivente, 50% para os demais filhos. Como a nossa telespectadora não tem filhos, esse dinheiro vai passar para os herdeiros legais dela. No caso, seriam os ascendentes, os pais. Por isso é importante ao longo da vida fazer o reajuste do seguro, que isso é possível, né? Você pode fazer o reajuste, você pode colocar beneficiário, excluir beneficiário e mudar os beneficiários ao longo da vida útil da apótese. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Dalva Freitas. Eu posso perder o dinheiro que investir no seguro de vida? É uma pergunta muito recorrente com relação ao seguro de vida. O contratante, que no caso é o segurado, ele acredita que vai pagar e vai receber. Mas o seguro nada mais é do que uma proteção para a vida. no caso do beneficiário que você vai deixar e que depende de você. Então é muito importante sempre a gente informar que o seguro de vida você não perde. Você ganha ou o beneficiário ou então o próprio segurado caso ele contrate um seguro que possua o risco de sobrevivência e que pode revertir para ele em forma de renda ou parcela única. Temos mais perguntas. Vamos ver. Matheus Amaral ele mandou a pergunta pelo WhatsApp ele é lá de Santo André em São Paulo. Qual a diferença entre o seguro de vida e o seguro de acidentes pessoais? O seguro de vida ele é mais amplo do que o seguro de acidentes pessoais. Então o seguro de vida ele abrange morte, invalidez, tanto invalidez parcial ou por doença ou por acidente. E o seguro de acidentes pessoais não. Ele só cobre apenas os acidentes. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É do Luiz Eduardo Pires lá de São José dos Campos em São Paulo. Segurado morto em acidente de automóvel em que dirigia constatado no laudo do IML que o mesmo tinha ingerido bebida alcoólica. O beneficiário do seguro de vida contra acidentes tem direito ao recebimento? Essa foi a decisão aqui do STJ que nós mostramos na reportagem. Uma decisão muito sábia porque inclusive a procuradoria que atua junto à SUSEP ela recomendou que fosse excluída das condições gerais das apólices essa exclusão de cobertura porque o agravamento do risco pelo alcoolismo pela insanidade mental não pode ser causa impeditiva de indenizar os beneficiários. Vamos ver agora a nossa última pergunta é do Ramon ele mandou pelo Twitter é dever da seguradora exigir atestado de saúde nos seguros de vida? As seguradoras por assumir o risco a que ela é proposto no caso segurar a minha vida a sua vida ela tem que saber qual o risco que ela também está assumindo então através da declaração de saúde ela pode saber se eu estou doente se eu não estou doente se eu tenho uma determinada doença grave ou não e com o relatório do médico ele vai saber muito mais a minha atual situação caso a seguradora não exija ela está assumindo o risco de tudo que eu coloquei na declaração de saúde ser verdadeira inclusive existem recentes julgados que eles informam que se a seguradora não solicitou no início da contratação então ela assumiu o risco e aí é devido a indenização mas é importante sim a seguradora requerer sempre os relatórios médicos é burocrático acionar o seguro nós vimos aí na reportagem que o André não teve dificuldades um seguro bem contratado você não tem dificuldade porque bem contratado você sabe as suas condições as cláusulas você conhece a documentação pela qual tem que ser levada a seguradora para o recebimento do benefício da indenização e mais não é difícil a seguradora ela tem todo o interesse em pagar a indenização porque você já imaginou no primeiro momento toda a seguradora que nega o pagamento de uma indenização sai uma notinha seguradora A não pagou então no mercado ela fica muito bem muito mal vista então o interesse da seguradora é pagar a indenização doutor Felipe o tempo é curto recebemos várias perguntas selecionamos as principais muito obrigado por esclarecer todas elas eu que agradeço Rafael muito bom estar aqui com vocês Nós vamos para mais um rápido intervalo e em seguida voltamos com decisões envolvendo pedidos de liberdade que chegaram aqui no SDJ não sai daí eu volto já Informação precisa segura confiável e direto da fonte na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça você encontra tudo isso e muito mais para acessar basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em jurisprudência no link legislação aplicada você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal isso mesmo aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados organizados por ramos do direito você também pode consultar em pesquisa livre a página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal você pode pesquisar por temas pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre fácil, rápido e eficiente é a busca pela excelência no atendimento a você cidadão brasileiro Superior Tribunal de Justiça o Tribunal da Cidadania o STJ Notícias está de volta a presidente do Superior Tribunal de Justiça ministra Laurita Vaz negou o pedido de liberdade a Danúbia Santos da Silva ela foi presa por suposta participação na organização criminosa liderada pelo traficante Fernandinho Beiramar de dentro da Penitenciária Federal de Porto Velho Este foi o terceiro pedido de abescorpos de Danúbia Santos no STJ agora ela alega constrangimento ilegal na prisão por falta de fundamentação concreta e excesso de prazo no julgamento do abescorpos pela instância de origem além disso pede alvará de soltura e que o ministro Rogério Schett Cruz julgue o caso já que o magistrado analisou o primeiro pedido a ministra Laurita Vaz negou o recurso ela observou que o novo abescorpos trata de mera reinteração das alegações apresentadas nos dois anteriores que foram negados liminarmente a ministra citou ainda trechos das decisões que consideraram a prisão imprescindível e única forma de garantia da ordem pública em relação ao reconhecimento do ministro Rogério Schett Cruz como relator a ministra Laurita Vaz destacou que a decisão em sede de liminar não teria nenhuma influência uma vez que durante o plantão judicial os pedidos urgentes são todos analisados pela presidência do STJ um casal de idosos acusado de maltratar as filhas uma delas com deficiência deve continuar preso o casal responde por crime de tortura de acordo com a defesa a prisão preventiva dos idosos não atende aos requisitos eles sofrem constrangimento ilegal e há excesso de prazo na condução do processo já que a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 9 de novembro de 2017 foi remarcada para 22 de fevereiro de 2018 por isso pediu que os dois aguardassem o julgamento em liberdade e que fossem impostas medidas alternativas no lugar da prisão ao analisar o caso a ministra Laurita Vaz não constatou ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao negar o pedido de liberdade ela também afirmou que o Tribunal Fluminense fundamentou a prisão na conveniência da instrução criminal na garantia da ordem pública e para evitar a ocorrência de novas agressões e temos mais um pedido de liberdade negado pelo STJ uma mãe que matou filho recém-nascido por asfixia vai continuar presa o pedido de eliminar em habeas corpus impetrado pela defesa pedia a revogação da prisão preventiva de acordo com os advogados a prisão não foi devidamente fundamentada o caso foi no Rio Grande do Sul a mãe escondeu a gravidez do companheiro do filho e de familiares que moravam junto com ela para isso usou cintas e protetores de seios a mãe deu a luz a um menino no banheiro de casa e para evitar que alguém escutasse o choro do bebê ela ligou o chuveiro e o secador de cabelo após o parto ela asfixiou o recém-nascido com uma bucha de papel na boca o corpo do bebê e a placenta teriam sido colocados em uma sacola plástica no armário e depois jogados em uma lixeira o pedido de habeas corpus em favor da mulher foi negado pelo tribunal de justiça do Rio Grande do Sul e a defesa recorreu ao STJ onde a presidente da corte ministra Laurita Vaz aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que não admite habeas corpus contra a decisão negativa de eliminar na instância de origem o pedido eliminar foi indeferido o mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma após o recesso do judiciário e o Superior Tribunal de Justiça editou uma nova súmula que consolida a jurisprudência sobre o direito de pacientes de não apresentar laudo médico oficial para conseguir a isenção do imposto de renda veja só o imposto de renda como o próprio nome já diz é o imposto cobrado sobre a renda de uma pessoa ou em cima dos rendimentos de uma empresa ele serve para custear as despesas com serviços públicos como saúde segurança e educação por exemplo existem alguns casos em que é possível pedir a isenção desse imposto são de pessoas que possuem doenças graves como AIDS doenças mentais cegueira cardiopatias severas mal de Parkinson esclerose múltipla entre outros Sabrina descobriu que estava com câncer de mama há quatro anos além de fazer quimioterapia e radioterapia retirou os dois seios ela trabalhava como professora da secretaria de educação do distrito federal e ficou afastada durante dois anos e meio por causa do tratamento quando voltou a sala de aula foi aposentada de forma compulsória foi muito doloroso essa aposentadoria foi contra a minha vontade o médico foi totalmente intransigente não quis nem ouvir a minha argumentação simplesmente carimbou o papel aposentada por invalidez e me mandou sair da sala por causa da doença e da aposentadoria por invalidez ela conseguiu a isenção do imposto de renda o fato de ser servidora pública eu acho que facilitou porque o órgão ao qual eu pertencia ele mesmo foi quem deu entrada nesse pedido mandou a documentação para a Receita Federal a qual foi aprovada num prazo bastante curto o governo exige que todo paciente passe por uma perícia médica em um hospital público para comprovar a doença na Receita Federal mas para facilitar a vida de quem enfrenta doenças graves o STJ editou uma nova súmula a 598 ela diz que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por meio de outras provas o tema é recorrente na corte e já havia jurisprudência consolidada nesse sentido um dos casos julgados pelo STJ que contribuiu para a formulação da súmula 598 foi de um homem com câncer de próstata ele comprovou a doença apenas nos autos e não apresentou o laudo médico oficial o estado do Rio Grande do Sul entrou com recurso no STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho que aceitou as provas do paciente os ministros da terceira turma negaram recurso por entender que a isenção do imposto visa justamente diminuir o sacrifício do enfermo assim presentes os requisitos para a concessão do benefício não é necessário o laudo oficial para este advogado a nova súmula é um avanço e deve facilitar a vida de quem já sofre com uma doença grave e ainda precisa enfrentar a burocracia do governo essa nova súmula pacifica o entendimento que já estava sendo reiterado no judiciário no sentido de que não só o laudo oficial possibilita a isenção mas que qualquer procedimento médico comprove que a pessoa tem essa doença ela vai ter o direito à isenção mas isso no âmbito do judiciário possibilitando que o juiz de primeiro grau já reconheça o direito espontaneamente não necessariamente aguardando primeira instância segunda instância e até um eventual recurso aos tribunais superiores e o STJ Notícias termina aqui mas na semana que vem novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp e ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem tchau